A Moda do Tira Tira Do mais novo ao velhinho, na praia tudo se tira Por isso tira, meu bem, o teu biquíni também Tira, tira, meu bem, tira Tira, 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 tira Tira, tira o biquíni, amor Tira, tira Tira, tira o biquíni, meu bem Tira, tira Tira o biquinizinho, põe ao sol, amorzinho Os barulhos também Tira, tira o biquíni, amor Tira, tira Isto que daqui não saia Tira, tira O sol esteve-me a dizer Que te quero eleger Para a rainha da praia A moda do tira, tira Uma moda bem gira Não tem nada que saber Basta só a praia vir E a roupinha despir Seja homem ou mulher Desde o magro ao gordinho Do mais novo ao velhinho Na praia tudo se tira Por isso tira, meu bem, o teu biquíni também Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira o biquíni, amor Tira, tira Tira, tira Tira, tira o biquíni, meu bem Tira, tira Tira o biquinizinho, põe ao sol, amorzinho Os barulhos também Tira, tira Tira, tira o biquíni, amor Tira, tira Isto que daqui não saia Tira, tira O sol esteve-me a dizer Que te quero eleger Para a rainha da praia Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira o biquíni, meu bem Tira, tira Tira o biquinizinho, põe ao sol, amorzinho Os barulhos também Tira, tira o biquíni, amor Tira, tira Isto que daqui não saia Tira, tira O sol esteve-me a dizer Que te quero eleger Para a rainha da praia